Então pessoal, personagem novo, passe de batalha novo, algumas mudanças básicas no jogo, novo petzinho saindo e a gente vai conversar sobre ele, beleza? Pessoal, já esquecendo, se você é um cara que está precisando de renda extra e gosta de jogar, olha que bacana, você pode ganhar dinheiro jogando, isso mesmo, ganhar dinheiro jogando. Quer saber como? Dá uma olhada no link aqui na descrição. Então pessoal, chegamos aqui no jogo, o passe mágico ainda não virou, é normal, eles anunciam primeiro para depois fazer essa virada. Eu vou abrir aqui só para a gente entender uma coisa, eu não sei se todo mundo aqui acompanha a live, se você não acompanha, já fica aí o aviso, a gente vinha especulando quem poderia ser o passe. No anterior, no meu vídeo de notícias, eu falei que eu não entendi a lógica de você trazer a Vera, já que ela era uma das lendárias que poderiam ser escolhidas no início do jogo. E aí o que é que eles avisam? Que a próxima lendária vai ser a Idriséia. A gente já especulava que seria de água a próxima, só que a gente estava tentando não acreditar que seria, que eles iam seguir essa sequência de lendários do início do jogo. Na verdade ficou meio caracterizado isso. A gente estava torcendo aí por uma Lídia, mas vai ser a Idriséia. Eu já tenho, então estou tranquilo, não pretendo pegar o passe. Muita gente é fã da Natália, então não sei se também vão pegar a Idriséia. Fora que ela teve um nefzinho aí algum tempo atrás, então o pessoal ficou meio ressentido com isso. Até na própria tier list ela caiu bastante. Mas para vocês saberem, ficou anunciado aí que o passe de batalha vai ser a Idriséia. Fora isso aqui, a gente tem algumas melhorias e correções de erros. Eles estão falando aqui de um bug onde o ataque bônus do Garell usando o Sete Maldiçoado não estava dando dano extra. Pelo que eu entendi, o Garell vai estar batendo mais com o Sete Maldiçoado. Fica a dica aí para vocês, beleza? Alguns erros de interface, mas nada demais. E aí vem o que todo mundo quer saber. Novo herói. Qual o detalhe desse novo herói? Ele tem chance aumentada? Tem. Mas ele não tem um banner exclusivo como o Garell. Certo? Não tem evento exclusivo também como o Garell. No meu caso, o Vitor falando, a gente vai avaliar a skill dele e tudo. Sempre num vídeo separado, certo? Então já olha se tem no final desse vídeo ali a recomendaçãozinha do vídeo. Se vale a pena ou não. Herói novo estudando e comparando ele com os outros. O que eu vou gastar aqui vão ser os tiros grátis, pessoal. Vou tentar acumular agora para algo como o Garell que vai mudar meu jogo. O personagem de madeira, ele seria teoricamente mais utilizado na rainha, que eu já faço. E meu primeiro foco agora está sendo formar os times de calabouças. Eu sempre falo em relação a esse jogo. É foco, pessoal. Qual o seu foco agora? Esse personagem encaixa? Ou você está gastando seus tiros aqui? Então muito cuidado com isso, certo? Se está na dúvida, se está precisando de alguém de madeira e tal, e está querendo saber se vale a pena dar uma investida melhor, confere o vídeo de avaliação do herói. A gente vai olhar ponto por ponto, vai comparar ele com outros personagens parecidos para poder ver e tomar nossa opinião, certo? Fora isso, a gente tem aqui os eventos que mudaram. Acabou de fechar o evento de arena, certo? Então encerrou. Muita gente escapou ele, porque tem gente que já está em um platina e tal e não está conseguindo farmar. Então outra dica que eu vou dar, pessoal, em relação a isso aqui. Eu sei que vocês querem se manter lá em cima, eu sei que vocês querem brigar na arena, certo? Eu mudei, porque eu estou querendo virar aqui no ouro para pegar umas pecinhas a mais, que eu dei uma gastada boa, certo? Mas eu farmei... Para isso, eu farmei o evento. Eu subi um pouquinho. Na defesa aqui, a minha defesa está completa, porque eu zerei ali, eu estou querendo... Mas geralmente eu deixo um personagem só para eu cair, para não ficar lá em cima. Se você quer ser um cara hardcore, você sobe quando for virar, quando for acabar a temporada ou todo final de semana você faz isso. Sobe e desce, sobe e desce, sacou? Se manter lá em cima, em eventos como esse, você vai perder recursos. Então avalie no modo de jogo de vocês, se não faz sentido isso. Colocar um personagem, descer de vez em quando, para depois voltar a subir e farmando, certo? Farmando moeda, farmando gema, farmando eventos. Começou agora o evento de energia. Então qual é a sacada em evento de energia? Você vai tentar pegar... Para quem já está com seus personagens glifados, é farmar equipe, não tem outra regra. Para você que está começando ou que não glifou, você vai pegar glifo. Então, por exemplo, eu terminei o glifo ali na Cyrus, tenho aqui os glifos da Eliseia para fazer e da Natália, certo? Então, meu foco nesse evento vai ser gastar energia nas duas. Finalizar o glifo delas duas. Ah, Vitor, o que eu faço com isso? Demora muito de cair glifo, tal. É muito desestima. Quando você farma glifo, você também farma essa invocação normal, certo? E invocação normal, a gente tem aí o guia do XP, o Evolu do jeito certo, vocês sabem. Que a gente vai sumonar, vai banir alguns personagens ali no altar. Se não viu isso ainda, dá uma olhadinha nos nossos guias, vocês vão saber, beleza? Se tem alguma dúvida, a gente tem duas comunidades, pessoal. Tem a comunidade Free2Play, que é o nosso Discord, o link está na descrição, onde qualquer pessoa pode entrar. Vocês vão ter na recepção lá para escolher a galera de vocês. Nesse caso aqui, a galera do Gatia. E vão poder conversar com toda a nossa comunidade e tirar suas dúvidas. Se você quer algum plus, ah, não, Vitor, eu quero trocar uma ideia com você e tal. A gente tem a comunidade P2Win. Como é a comunidade P2Win? Você se torna membro, mais barato que um geladinho, galera. E você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Certo? Então, o importante é que tem as duas opções para você estar conversando com a gente. Beleza? Então, não esquece de deixar o like se curtiu o vídeo. Vamos agora preparar aqui, com carinho, uma análise desse personagem novo, uma coisa mais trabalhada para vocês. Então, deixa o joinha aí, beleza? E vamos para frente. Não esqueçam da live todos os dias, de segunda a sexta. Beleza? Até a próxima. Fui! Fui!